E aí meu povo tranquilo pessoal, olha só na aula de hoje a gente vai falar sobre semelhança e congruência muita gente acaba confundindo até o termo semelhança e congruência de triângulos só que eu vou tentar esclarecer para vocês e trazer todos os detalhes sobre esses assuntos que caem demais nas provas de concursos militares principalmente e vestibulares também cobram de uma maneira mais implícita podemos dizer assim quando você quer calcular ou aplicar o teorema de Tales por exemplo em algumas figuras que tem retas paralelas e as retas paralelas já indicam o uso de semelhanças ou congruências então é muito interessante a gente entender esse assunto, não deixe de lado faz parte da matemática básica também dentro do grande grupo de geometria e essa aula aqui ela dá continuidade ao nosso curso de geometria plana então fica ligado, se inscreva, curta o nosso vídeo e espere um pouco que a gente vai iniciar mais uma aula vem comigo Bom pessoal, eu gosto sempre de dar uma ideia geral de o que vai ser a nossa aula então a gente vai falar aqui da diferença entre semelhança e congruência eu vou trazer para vocês também como a gente encontra lados homólogos ou correspondentes aqui pessoal, eu vou falar também dos casos de congruência o LLL, o LAL, o ângulo lado ângulo e o lado ângulo, ângulo oposto também para finalizar o teorema fundamental de semelhança que é clássico em muitas questões não vem exatamente o termo teorema fundamental de semelhança mas quando aparece uma reta paralela nas figuras planas a gente tem que ter um certo cuidado e lembrar desse teorema Tranquilo pessoal? Vamos lá que a gente agora vai iniciar a primeira parte da nossa aula que é sobre a nossa diferença entre semelhança e congruência pessoal, primeira coisa que a gente precisa saber quando eu digo para eu dizer que dois triângulos são congruentes quando eles são congruentes eu estou dizendo que os lados, os ângulos têm a mesma medida igualzinho, igualzinho, igualzinho não posso dizer igual porque na geometria a gente chama de congruentes esse igual que a gente utiliza na álgebra e em outras áreas da matemática na geometria a gente usa congruência porque, por exemplo, se eu digo que uma caixa de pizza é quadrada e uma outra caixa também é quadrada e tem os mesmos tamanhos bom, são caixas diferentes porém, tem as mesmas medidas são bem parecidas a gente diz que essas duas caixas são congruentes beleza? elas são congruentes Tranquilo pessoal? então vamos lá esses dois triângulos aqui, por exemplo eles têm essas medidas aqui o lado AC e o lado MB aqui esse segmento eles possuem a mesma medida veja também que os ângulos eles são iguais eles são congruentes na realidade eles são congruentes aqui eu tenho também 6, a medida 6 aqui a medida 6 também de CAB e PIN esses lados aqui pessoal esses lados que são opostos ao mesmo ângulo perceba que o ângulo de 50 graus aqui e 50 graus aqui são congruentes e esses dois lados eles são opostos a esse ângulo eu digo que esses lados aí então eles são homólogos tá pessoal? eles são homólogos isso é muito importante a gente saber são lados correspondentes fica ligado que esses termos aparecem demais o 5 aqui está oposto a 45 esse 5 também está oposto ao 45 então os dois aqui são lados homólogos tá bom pessoal? observe que se eu pegar esse triângulo e jogar em cima desse aqui vai ficar igualzinho porque as medidas são iguais os ângulos são iguais então eu digo que esses dois triângulos olha só como eu escrevo o triângulo o triângulo ABC vou escrever aqui o triângulo ABC ele é congruente então eu coloco esses três tracinhos aqui pessoal ao triângulo vou colocar aqui o triângulo nossa, está meio está ficando torto esse triângulo aqui o triângulo MNP então o triângulo MNP eu poderia dizer também e agora a gente entra na ideia de semelhança que o seguinte quando eu digo que um triângulo é semelhante ao outro nem sempre esse triângulo vai ser congruente por quê? porque semelhança traz a ideia de seguinte que vamos imaginar no nosso dia a dia que eu tenho que pegar uma figura uma figura plana e tenho que diminuir ela ou aumentar esse triângulo vou pegar o triângulo como exemplo já que é nosso tópico aqui então eu tenho um triângulo e eu quero diminuir esse triângulo para caber em uma certa região ou aumentar ele para ficar mais visível então pessoal para eu aumentar e não ficar distorcido assim que acontece com as imagens se eu puxar só do lado ela vai ficar distorcida mas para eu pegar um triângulo semelhante mas que tenha uma medida menor seja metade do tamanho ou dobro do tamanho então eu preciso que essas medidas os lados sejam proporcionais se eu duplicar a base eu vou duplicar o lado também se eu pegar esse lado aqui eu peguei esse triângulo aqui e a sua metade que é a metade desse triângulo veja que esse lado AC ele agora é o RP já que é um outro triângulo eu chamei de RP e esse lado aqui eu fui a metade e para esse triângulo não ficar distorcido a minha imagem não ficar distorcida todos os outros lados também terão a metade do tamanho do triângulo original ou se eu tivesse se eu quisesse duplicar eu também eu vou duplicar todos os lados para esse meu triângulo não ficar distorcido pessoal é aqui que a gente fala que esse triângulo e esse triângulo aqui eles são semelhantes porque um é o dobro do outro e existe uma razão de semelhança que a gente chama por exemplo a razão entre o lado AC vou pegar aqui o lado AC e o lado PR são os lados homólogos PR essa razão aí se você pegar AC dividido por PR 20 dividido por 10 isso é igual a 2 isso aqui pessoal a gente chama de razão de semelhança eu estou dizendo o seguinte que esse triângulo aqui é o dobro desse todos os outros lados também vão ter a mesma razão isso se chama razão de semelhança fica ligado nesse detalhe e com isso pessoal eu posso dizer o seguinte que o triângulo ABC vou pegar uma caneta diferente aqui o triângulo ABC ABC ele é o triângulo o triângulo ABC ele é semelhante um tiozinho ao triângulo OPR então OOP eu estou sempre esquecendo de colocar aqui o triângulo OPR então eles são semelhantes então observe que todo triângulo congruente também é semelhante observe que a razão de semelhança aqui é igual a 1 se você pegar o lado PM PM quando eu pego o lado PM então eu estou comparando o lado desse triângulo aqui com o primeiro PM dividido por AC pessoal isso aqui é igual a 1 porque 9 dividido por 9 é igual a 1 e vocês vão ver que todos os outros lados homólogos também a razão é igual a 1 então aqui está a diferença entre triângulos que são congruentes e triângulos que são semelhantes observe um detalhe todo triângulo congruente também é semelhante então eu poderia dizer que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo MNP poderia dizer isso também tá pessoal porque esse triângulo aqui é semelhante a razão de semelhança é igual a 1 porque 1 um triângulo aqui é o mesmo tamanho tem as mesmas medidas que o segundo tranquilo até aqui pessoal então fique aí que agora a gente vai ver mais um detalhe sobre esse tema bom pessoal e muita gente se pergunta né às vezes tem essa dúvida sobre os lados homólogos o que são lados homólogos ou correspondentes a gente também pode chamar esses lados de correspondentes vou escrever aqui pessoal o que seriam esses lados homólogos a gente usa esse termo correspondentes né deixa eu apagar aqui correspondentes esses lados homólogos ou correspondentes claro entre dois triângulos são aqueles lados que estão opostos ao mesmo a ângulos congruentes por exemplo eu tenho aqui que esse tracinho e é interessante a gente saber disso também que às vezes a gente pode colocar o valor a medida do lado desse triângulo ou também um tracinho desse aqui desse aqui pessoal assim como eu poderia usar um tracinho no ângulo também em vez do valor como eu coloquei nesse triângulo amarelo tá então esse tracinho aqui um tracinho indica que ele é congruente ao outro triângulo ao lado do outro triângulo que também tem um tracinho então aqui eu tenho um traço aqui e tenho um traço aqui então esses dois lados aí são homólogos mas o mais importante isso tudo é saber que lados homólogos estão opostos a ângulos congruentes ângulos de mesma medida tá pessoal então por exemplo esse tracinho aqui tá oposto ao ângulo de 50 graus então esse tracinho aqui esse lado né que tem essa medida tem um ângulo aqui oposto a ele também de 50 graus é interessante a gente saber disso tá bom então essa é a ideia de lados homólogos ou correspondentes então esse lado é homólogo a esse o lado de segmento CB é igual ao lado de segmento ou melhor é homólogo ou correspondente ao lado de segmento FG tranquilo pessoal então ó se a gente poderia até marcar aqui ó o lado homólogo a o segmento AB ele estaria oposto aqui ao ângulo de 80 graus né já que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 então aqui ó oposto a 80 está o lado com dois tracinhos ó então oposto aqui a esses dois ao ângulo de 80 estaria esse lado aqui com dois tracinhos então esse lado de segmento EG é homólogo ao lado de segmento AB beleza pessoal então isso é interessante a gente saber é sobraria aqui ó oposto ao ângulo de 50 um lado de 3 né com três tracinhos então eles seriam homólogo a esse lado aqui ó de segmento EF isso é muito importante a gente saber tá porque nem sempre a gente vai ter as medidas podem aparecer esses tracinhos aqui tanto na medida do lado quanto no ângulo eu poderia em vez de colocar 80 graus aqui eu poderia colocar um tracinho aqui ó e a gente ia ver que no outro triângulo o ângulo aqui correspondente a ele seria esse aqui ó o ângulo F beleza o ângulo C aqui o ângulo F seriam ângulos correspondentes ou homólogos tranquilo pessoal então fica aí que a gente tem mais detalhes pra você beleza pessoal olha só existem algumas dicas eu não preciso saber os três ângulos conhecer né os três ângulos dos dois triângulos que eu tô comparando ali e os três lados eu só com algumas dicas eu sei eu consigo descobrir se um triângulo é congruente ou não a outro tá ou semelhante muita gente confunde os casos de congruência aqui com os casos de semelhanças tá a gente precisa entender bem a diferença entre um e outro e eu vou destacando bem essa diferença aqui pessoal casos de congruência quando eu falo casos de congruência o que eu tô falando eu tô dizendo que os dois triângulos tem o mesmo tamanho as mesmas medidas ângulos com mesmas medidas ângulos congruentes e lados congruentes eles tem o mesmo tamanho então casos de congruência é isso quando eu tô falando casos de semelhança a gente precisa entender que esses dois triângulos eles não tem o mesmo tamanho pode ser que sim porque todo triângulo é congruente ele é semelhante ou melhor todo triângulo semelhante ele é congruente mas quando eu falo de casos de semelhança eu tô falando de triângulos que são proporcionais um é maior que o outro é o dobro de outro é o triplo de outro tá a gente tem que ter essa ideia ou pode ser do mesmo tamanho não tem problema algum mas vocês vão ver que quando a gente fala de LLL ou seja esse primeiro caso de congruência eu tô falando de triângulos que tem lados com a mesma medida lados congruentes esses dois triângulos tem o mesmo tamanho e uma dica bem interessante é essa mesmo sem saber os ângulos desses dois triângulos sabendo que os três lados deles são congruentes olha só pessoal que interessante então eu posso dizer que esses dois triângulos eles são congruentes tá eles cabem perfeitamente um acima do outro aqui tá eles se casam bem se a gente pegar um e colocar em cima do outro aqui tranquilo pessoal só que claro pode aparecer pra você também e tá certo de eu dizer que por exemplo o triângulo ABC ele é semelhante a esse triângulo aqui ó é vou chamar ele de JFG sei lá dá letras aqui aos seus vértices pessoal se dois triângulos se a gente consegue definir bem que os lados desse triângulo que eu criei agora são proporcionais a esse triângulo se eu dissesse aqui ó se eu colocasse aqui 20 aqui 10 e aqui 5 e por exemplo se esse triângulo fosse metade desse então aqui vamos imaginar que fosse 10 por 2 aqui vai dar 5 por 2 aqui vai dar 2,5 se eu conseguisse enxergar essa proporcionalidade desculpem entre esses dois triângulos então eu posso dizer que eles são semelhantes pessoal posso falar isso tá porque eu analisei os 3 lados desses triângulos isso aqui é muito importante tranquilo ou por exemplo se o problema passar pra você dizer que esses dois triângulos são semelhantes e pedisse pra você encontrar a terceira medida aí você iria analisar os lados que são homólogos tá então ele ia dizer lá que a razão de semelhança é 2 enfim aí você ia dizer aí você ia perceber que opa peraí se esses dois triângulos são semelhantes então tem uma razão de semelhança aí a gente já consegue perceber que tem um lado aqui que é a metade do outro o segundo lado também é a metade do outro e a gente consegue relacionar e descobrir o terceiro lado tranquilo olha só deixa eu descer um pouco aqui ó e a gente vai pro nosso próximo caso de congruência pessoal quando a gente tem ó quando a gente tem a informação que um lado um ângulo e o outro lado dos dois triângulos são congruentes é até acabei de esquecendo de colocar aqui ó mas vamos imaginar que esse ângulo aqui ó fosse congruente a esse ângulo aqui ó tá a mesma medida pessoal olha só que interessante você tem os dois tracinhos dois tracinhos lados congruentes ou você poderia ter a medida aqui também pode aparecer no problema aqui dizendo que por exemplo é a medida desse lado aqui é 15 e a medida desse lado aqui é 15 a medida desse lado aqui é 10 e a medida desse lado aqui é 10 em vez dos tracinhos então com isso aqui a gente sabe também que eles são congruentes e a gente consegue até descobrir os lados homólogos facilmente né então se você sabe dessa você tem essa informação entre dois triângulos então podemos dizer que os dois tá são congruentes então o triângulo ABC ele é congruente ao triângulo MNP tá pessoal então eles dois são congruentes poderia dizer que também eles são semelhantes só que tem uma ideia bem interessante olha só uma ideia que caso venha um tipo de semelhança um caso de semelhança e falasse pra você que isso aqui também é uma relação entre semelhanças envolvendo dois triângulos perceba que os lados aqui eles não necessariamente são congruentes tem a mesma medida mas eles são proporcionais se eu pegasse o terceiro triângulo a esses aqui o triângulo RST sei lá vou pegar o triângulo aqui RST um triângulo RST vou colocar aqui primeiro vértice S segundo S e o terceiro T então pra esse triângulo ser semelhante a esse aqui pessoal um lado vai ter que ser proporcional e o outro lado vai ter que ser proporcional também o ângulo seria congruente então por exemplo se eu estivesse comparando aqui esses dois triângulos se esse lado aqui tivesse como medida dividido aqui por 2 ou dividido por 5 sei lá 5 vezes menor dividido por 5 então aqui seria 5 ou melhor 3 e aqui por 5 seria 2 por exemplo e ele afirmasse pra você que esse ângulo aqui é congruente a esse aqui então é fácil enxergar que esses dois triângulos eles são semelhantes ou seja tem um caso de semelhança também LAL lado ângulo lado se você tem um lado um ângulo e um lado cujos lados dos dois triângulos são proporcionais então é fácil lembrando de proporcionalidade se você pegar uma medida e dividir por outra 15 de 1 por 3 é 5 10 de 1 por 2 é 5 então apenas reduzir esse triângulo aqui beleza pessoal isso aí a gente até chama que o caso a relação aqui deixa eu colocar aqui a razão de semelhança na verdade ela é igual a 5 a razão de semelhança entre o primeiro e o segundo triângulo aqui de triângulos eles são essa razão é igual a 5 tá bom isso é interessante isso não é difícil e a gente precisa apenas prestar atenção e com algumas dicas eu não preciso ter saber descobrir os 3 lados e os 3 ângulos desse triângulo para saber se eles são semelhantes ou se eles são congruentes eu não preciso saber disso tá tendo algumas dicas 3 informações ali a gente já vê que a gente consegue descobrir né que 2 triângulos são semelhantes ou congruentes tranquilo fica aí pessoal que a gente tem mais detalhes olha essa outra informação aqui ó se eu sei que em 2 triângulos ó em 2 triângulos aqui pessoal eu tenho 2 ângulos aí ó 2 ângulos congruentes e um lado aí congruente também né esses ângulos e lados aqui correspondentes homólogos então por exemplo aqui ó esse ângulo A esse ângulo B eles são congruentes ó A M e N aqui respectivamente né e a gente tem esse lado aqui ó que é adjacente a esses dois ângulos esse ladinho aqui eu coloquei a mesma medida A ó tem a mesma medida né são congruentes também aí tá pessoal então se eu tenho essa informação eu posso dizer que esses dois triângulos eles são congruentes no caso de semelhança se eu quiser saber se eles são semelhantes apenas com os dois ângulos ó os dois ângulos porque a gente não precisa do lado a gente não precisa ter lados iguais né esses lados poderiam ser proporcionais aqui por exemplo C10 e aqui C2 ou seja esses dois triângulos aqui aí a gente apenas reduzir o segundo em que? cinco vezes tá pessoal então ó esses dois triângulos eles poderiam ser chamados aí de semelhantes se a gente soubesse apenas que os dois ângulos deles são congruentes por exemplo se aqui fosse 60 e aqui 50 graus olha só que interessante 60 e 50 então aqui seria 60 e aqui 50 seria fácil descobrir aí ó que esse terceiro ângulo também são ângulos congruentes nos dois triângulos né 60 com 50 dá 110 sobraria 70 né porque a soma interna é 80 a gente já viu isso então aqui é 70 também tá pessoal então ó esses dois triângulos independente das medidas dos lados ali claro a gente conseguiria dizer que eles são o que? semelhantes é a certeza que eu tenho que eles são semelhantes se eles são congruentes aí a gente vai ver um outro detalhe ver se a medida do lado de um é igual à medida do lado do outro se essa razão de semelhança for igual a 1 porque o número dividido por ele mesmo vai dar 1 aí eles são congruentes bota isso na cabeça porque isso é muito importante essa definição é interessante tá bom pessoal? vamos agora aqui ó deixa eu já descer aqui vou mostrar pra vocês que existe também esse caso aqui de congruência tá? que é o que? se você tem um lado ó um lado congruente entre o primeiro e o segundo triângulo por exemplo aqui eu já coloquei o A e aqui o A pra dizer que tem a mesma medida e você tem um ângulo adjacente a esse lado e outro ângulo oposto a esse lado ó por exemplo esse ângulo aqui ele é homólogo né? ele é congruente ao ângulo C o ângulo P é congruente ao ângulo C eu coloquei um tracinho aqui e um tracinho aqui ou poderia ter um valor aqui 40 graus 50 mas tem que ser igual né pessoal? mesma medida então ó eu posso dizer que esses dois triângulos são congruentes olha só que maravilha eles são congruentes apenas por causa dessa informação eu tenho o ângulo oposto ao lado A que é congruente aqui no segundo triângulo eu tenho um ângulo adjacente a A que é esse ângulo aqui que tem dois tracinhos aqui ó congruente a A se eu tenho essas duas informações nos dois triângulos então eu posso afirmar que eles dois são congruentes bota-se na cabeça que não é difícil tranquilo pessoal pra finalizar a gente vai falar do Teorema Fundamental da Semelhança fica aí vamos lá pessoal algo importantíssimo que eu não poderia deixar de passar pra vocês aqui ó Teorema Fundamental de Semelhança o que ele diz? você tem um triângulo qualquer e passa a um dos lados eu escolhi o lado AB aqui você passa uma reta que é paralela a esse segmento então se liga toda vez que você estiver trabalhando com um polígono de uma reta paralela a alguns dos lados se liga aí você pode utilizar esse teorema que é super importante por quê? porque no triângulo por exemplo depois a gente vai ver em outras figuras no triângulo ele acaba criando aqui ó dois triângulos semelhantes olha só que interessante e aprendendo o que a gente viu em aulas anteriores essa reta R aqui ó essa reta R vou traçar ela aqui mais ou menos aqui e esse lado AB de segmento AB ó ele vai daqui até aqui né o segmento AB eles são paralelos então a informação que a gente tem essa reta R é paralela ao segmento AB aqui então não sei se vocês concordam comigo que o segmento AC aqui ó ele acaba se tornando o que? ele acaba se tornando uma uma reta transversal e o segmento CB também em uma outra reta aí ó um outro segmento transversal beleza pessoal isso é interessante por quê? porque esse ângulo que está aqui esse ângulo B ele está aqui ó ele estaria aqui o ângulo B pessoal esse ângulo aqui vou até chamar ele de ângulo B aqui e ele a gente já viu que ele é correspondente a esse ângulo aqui eles são iguais eles são iguais então esse ângulo aqui também é B pessoal olha só que interessante da mesma forma com o ângulo A então esse ângulo A ele estaria aqui e esse ângulo aqui ele é comum tanto ao triângulo maior olha só que interessante tanto ao triângulo menor que foi criado aqui eu criei dois triângulos semelhantes veja que eles não podem não ser congruentes claro não são congruentes não tem como ser congruentes só se essa reta aqui eu estivesse exatamente em cima do segmento AB aí teríamos dois triângulos com o mesmo tamanho tá? então aqui eles são o quê? semelhantes pessoal isso é bem importante olha só que interessante aqui seria o ângulo vou chamar o ângulo aqui de C que ele é comum ao triângulo esse triângulo menorzinho aqui ó e ao triângulo maior o triângulo ABC tá? então olha só quando eu traço uma reta aqui esses lados eles são proporcionais ó eu vou chamar esse ladinho aqui ó esse lado aqui ó de A tá? chamar ele aqui de A e esse lado maior aqui eu vou chamar ele de A beleza pessoal? então esse A dividido por esse A vai ter a mesma tem a mesma razão de você pegar essa medida aqui ó ó essa medida aqui vou pegar aqui a gente vai fazer exercício e vai ficar bem claro mas a explicação teórica também é importante vamos dizer que a medida do lado menor ali seria B e a medida desse lado maior do triângulo maior seria B então ó aquele A dividido por A a medida do A vai ser igual ao B dividido por B isso aqui a gente vai ver também no teorema de Thales tá? que é um outro teorema que a gente utiliza também na geometria plana muito utilizado digo passagem diga-se passagem e a gente vai é vai conhecer esse teorema também tá pessoal? então ó mas eu achei interessante mostrar aqui pra vocês não falar do teorema de Thales né? e nem precisaria trabalhar com essa razão eu poderia dizer que esses dois triângulos são o que pessoal? semelhantes apenas com a informação que a gente viu aqui nesta aula que informação é essa? os três ângulos aí ó pessoal ó eu tenho três ângulos iguais com dois ângulos iguais eu já poderia dizer nem precisaria saber disso aqui ó com os dois ângulos iguais eu poderia afirmar que esses dois triângulos eles são semelhantes não foi isso que a gente viu no tópico anterior? aliás antes do ângulo oposto foi isso que a gente viu então por isso que eu achei interessante trazer esse teorema também pois ele é muito importante tá pessoal? era isso que eu tinha pra hoje espero aí que vocês tenham gostado curta o vídeo se inscreva no canal e a gente se vê na próxima aula valeu pessoal e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.